A Engraçar-te nem se podia Abraçar um monte de água fria Ou mulher sem companhia A Enganar-se na casa de banho Perguntar as horas ao estranho E as medo de ficar para ti Habitualmente dança-se só Como viver mais que um morrer Viver com mais gente dança Sou uma chuva muito errada Dançar com a minha namorada Enquanto eu vou fugir para a estrada Ficar a ver a tua cara Saber se digo ou não digo O medo de perder-me amigo Olhar com o dia a voz Viver um piso e um bico E dizer Frequentemente Dançamos só Dança-se e vive-se só A regalmente Dança-se e vive-se só A façade A façade A façade A façade A façade A façade Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.